E ao longo dessa semana, ele já estava fazendo um treinamento separado de reforço muscular e havia uma preocupação, ele sente mesmo o problema mais grave agora, então está preparado ali para entrar na equipe. Você vê que ele poderia se atitular em muitos clubes, mas sabe que jogar num clube com uma força dessa torcida, que briga por título, que entra nas competições para ganhar título, é melhor ele estar fazendo parte de um grande elenco desse, porque vai jogar toda hora, toda hora vai ter chance, e eu percebo, o treinador, utiliza muito ele, ele é um jogador que sempre quando está apertado o jogo, ele olha para o banco, vem para cá. E além de tudo, essas informações, ele gosta de estar nessa equipe, então acho que é uma decisão acertada dele. É isso aí, bola rolando, começa! A bola passa por ele. A bola passa por ele. Ligeirinho, ligeirinho, rapidinho. Ele lança, manda a bola lá na frente. Lá vem ele! Lá vem ele! Ele ali, inversão e o desarme feito. Deu um tapa na frente. Agora foram lá e conseguiram tirar. Olha a enfiada de bola dele aqui na esquerda. Bobeada da defesa. Lá vem ele! Mas ele preferiu o passe. Mas ele preferiu o passe. Eita, nós dá nele o bola! Prendeu a bola, vai para cima. Saiu na caça e cometeu a falta. Eita, Luiz Simon. O árbitro está usando o critério, a advertência verbal, mas já estava mais do que na hora. Muito bem. Lamentável. Disse bem aqui o Simon. Bateu para o gol! Eita, mas dá nele! Bola! A bola agora maltratou o jogador. Ele tentou tirar. Muita gente está perguntando aqui na hashtag Fox Sports ou TVC. Dá avaliação, perguntando, será que você está gostando? Não foi destaque nesse jogo de hoje, não. Ele não... Vamos ver o primeiro contra-ataque. É... Com o Perigo. Boa descida, hein? O pessoal parou ali pedindo impedimento. Abrindo na frente. Trabalhou, segurou, ele inverteu o jogo. Que defesa incrível! Uma defesa de Almanac. Uma defesa para colocar no DVD. Cadê! Boa noite. Boa noite. Lançamento, bola na frente. Tem liberdade para criar. Ele lançou aqui, bola. Atenção. Foi interceptado. E a arbitragem parou. E deu falta. Sai o lançamento. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. É para você. Mostra o seu jogo, garoto. Chega. Rouba a bola dele. Ele pode bater para o gol. Deu um tapa na frente. Azaga. Atira dali. Está rodando, pedalando, cheio de graça e chega, rouba a bola dele. Ele lança, manda a bola lá na frente. Tem liberdade para criar, ele lançou, que bola, atenção. Ligeirinho, ligeirinho, rapidinho. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Chegando no ataque. Lá na direita, a bola é boa. A bola chega aqui do lado, tenta levar para o fundo. Cruz a bola na área. É o famoso tapa. Toque e sai. Que defesaça! Eu só acredito porque estou vendo e estou narrando. Afasta ali a defesa. É um jogador alto, né? E que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica, além de ser considerado um jogador rápido. Vem para o ataque. Prendeu a bola, buscou o passe. Trabalhou, segurou, ele inverteu o jogo. A bola chega aqui do lado. Sai o lançamento. Tocou na frente. Voltou, cercou. Desarme feito. Fez o passe. Fez o passe. Lançamento. Bola na frente. Que chegou atropelando e fez a falta. Lá na direita. A bola é boa. A chance é grande. Cruzamento na área. Foi driblado com facilidade. Manda lá para frente. E a bola chegou no meio. Bola na área. Bobeada da zaga. Lá na direita. A bola é boa. Se movimenta. Cercado por três jogadores. Vai para cima. Imagina em gol. Balançou. Tentou cruzar. E a arbitragem parou. E deu falta. Afasta ali a defesa. É um jogador alto, né? E que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica, além de ser considerado um jogador rápido. Afasta ali a defesa. Qual o lance aí, Nadine? É, claramente ele utiliza o braço esquerdo ali para interceptar a passagem. Foto foi bem marcada. Dá um chutão para frente. Deu um tapa na frente. Passe bonito. E aí a arbitragem parou o lance. É, teve um toque de foto que foi bem marcada. Temos só quatro fotos no jogo. Jogo bonito de assistir. Todo mundo aí com um toque de bola sem aquelas entradas um pouco mais duras. É isso aí. Muita gente protestando. Vamos ver de novo lance? Olha ali. O auxiliar está chamando o árbitro para uma conversa. Ele foi ali no VAR, hein, Carlos Simão? Olha, é inacreditável o que estamos assistindo aqui. É, olha o absurdo. Chega a ser até uma atitude covarde. O árbitro se acovardou. Lamentável. Disse bem aqui o... O que é isso? Pegando demais. Que defesaça. Chegando no ataque. Rabisca. Balança. Foi driblado com facilidade. Sai o lançamento. Tocou na frente. Pegou a bola. Partiu. Saiu a tabela. Opa, aí teve falta ali. Jogada perigosa. Não tem impedimento. Arbitragem mandou seguir. Chega. Rouba a bola dele. E aí partiu. Opa. Faz uma bagunça ali agora. E foi parado com falta. Chegando no ataque. Avança. Vem no corredor. Tentou cruzar. E aí partiu. Eita. Dá nele bola. Trabalhou. Segurou. Ele inverteu o jogo. Lá vem ele. Bola na área. E aí partiu. É fácil. E aí partiu. Tem liberdade pra criar Ele lançou aqui, bola Atenção Ele lança, manda a bola lá na frente Ligeirinho, ligeirinho Rapidinho Motor turbo ligado Lá vem ele Arte pura Tocou na frente Do jeito que ele gosta agora É arrancada pra velocidade Opa Cortaram o mal pela raiz Foi driblado com facilidade Bobeada da defesa Lá vem ele Bola sobrou a limpinha pra ele Quase que ele conferiu A oportunidade de um Tocou na frente Aí vem pelo lado esquerdo, rapidinho, ligeirinho, ligeirinho. Queimou ali as costas, arrumou o escanteio. Não tem impedimento de lateral, cobrança de lateral, não há impedimento, não é isso, Carlos Simon? Exatamente, arremesso lateral, tiro de meta e tiro de canto são as três exceções à régua. Perfeitamente, Simon sempre esclarecendo e explicando tudo. Que bola! E mandou pra fora. Que bolão! 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 Faz a virada. Levanta a bola. Passe bonito. Fez homenagem ao Ronaldinho. Olhou para um lado. Tocou para o outro. Que defesa incrível. Tira limpa ali a área. A defesa. Tentou o passe no pivô. Sai o lançamento. Tocou na frente. Sai o lançamento. Por cima. Olha a enfiada de bola dele aqui na esquerda. Saiu a tabela. É para você. Mostra o seu jogo garoto. Tira limpa ali a área. A defesa. Quinze minutos. Quinze minutos. Abriendo na frente. Rabisca. Balança. Foi triblado com facilidade. Não quis saber brincadeira. Rola nos refletores. Vamos em frente. Prazer. Não se deixe. Lançamento, bola na frente Trabalhou, segurou, ele inverteu o jogo Abrindo, na frente Deu um tapa na frente Tem liberdade pra criar Ele lançou, que bola, atenção 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 Chegou em cima O pessoal reclamou de falta ali, Nadine Foi falta ali, Nadine Qual o lance aí, Nadine É, claramente A falta foi bem marcada Afasta ali a defesa É um jogador alto, né E que isso também tem chamado a atenção Da comissão da comissão técnica Alente ser considerado Um jogador rápido Ele lançou, mandou a bola lá na frente Chega, rouba a bola dele Ele lançou, mandou a bola na frente Tira limpa ali a área A defesa Não tem impedimento Arbitragem mandou seguir Olha a bola metida No meio da zaga Bola na área Ele tentou tirar Lava em bola na área Nervosismo total A pilha é grande Tentou cruzar Na cara do gol Agora vai Para fora Pelo amor Que chance perdeu O Brasil inteiro está ligado Hashtag Fox Sports Torcedores de outros times Torcedores e secadores Ligados nos canais Fox Sports Faz parte do futebol Sempre você de olho no rival Mas ele preferiu o passe Ligeirinho Ligeirinho Rapidinho Não tem impedimento De lateral Cobrança de lateral Não há impedimento Não é isso Carlos Simon? Exatamente Arremesso lateral Tiro de meta E tiro de canto São as três exceções A régua Perfeitamente Simon Sempre esclarecendo E explicando tudo Aí o cruzamento A bola vem dentro da área Chegando no ataque Sentindo muita Confusão Vamos ver o que aconteceu Carlos Simon Olha o lance aí Simon Foi com muita sede ao pote Ele pegou metade bola E metade a canela É uma jogada de cartão Amarelo Que o árbitro deve mostrar O árbitro que até agora Vinha bem no jogo Não pode deixar escapar Essa oportunidade Dentro passe mais à frente Da etapa de lado Que bola Que defesa incrível Uma defesa de Almanac E uma defesa pra colocar no DVD Agora foram lá E conseguiram tirar Sai o lançamento Tocou na frente Cruzamento Toca a música No Fox Sports Gool 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 Bubu Olha Espero que dessa vez Ninguém critique Vai pegar Vai pegar como Ali ninguém pega ali É realmente não dá Teve chance de olhar E mandar pra dentro Da casinha Não dá e Não dá Tem liberdade para criar, ele lançou, que bola, atenção. Se movimenta, cercado por três jogadores. Tocou na frente, lançamento rei, dá nele, bola. É para você, mostra o seu jogo, garoto. Muito carinho nessa fase, né? Olha ali, saiu o faísta, amigo. Esse tipo de dirigida você tem certeza que deu a pancada e tem toda a dúvida sobre o recebido. É, exatamente. Caberia aí uma tarjeta amarilha, Carlos Simão? Caberia. É um lance complicadíssimo, mas o árbitro está usando o critério, a advertência verbal. O atleta se faz de som, se faz enquanto que não ouviu o apito. E o árbitro, por isso, não apitou para o tamanho. O árbitro está usando o tom, se faz enquanto que não ouviu o apito. O árbitro está usando o tom, se faz de som, se faz de som. O que não vai? O que não vai? O que não vai? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Uma defesa de Almanac. Uma defesa para colocar no DVD. A bola passa por ele. Boa noite. 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 deu um tapa na frente ele lança, manda a bola lá 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 na frente Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passe bonito. Chega na esquerda. Tocou na frente. Abriendo na frente. Não tem impedimento. Ligeirinho, ligeirinho. Rapidinho. Abriu o jogo. Tocou na esquerda. Eita nóis. Dá nele bola. Lançamento. Lançamento. Bola na frente. Zagueiraço. Motor turbo ligado. 30 minutos. Ainda tem muita história para contar nesse jogo. Foi driblado com facilidade. Foi para o ataque. Tira limpa ali a área, a defesa. Pelo alto. Que bola. No tapa. Tabela. Passe foi curtinho. E a falta marcada. Olha lá. O pessoal está caindo na pilha deles. Deu um chute. É isso aí. Cartão amarelo, Carlos Simão. Mas é claro. Já podia ter recebido antes. E recebeu corretamente o cartão amarelo. E quase deu um tumulto generalizado. É isso aí. Fecha bem ali o caminho grande. Deu um tapa na frente. Deu um tapa na frente. Deu um tapa na frente. Trabalhou, segurou. Ele inverteu o jogo. A bola chega aqui do lado. Deu um tapa na frente. Não tem impedimento. Arbitragem mandou seguir. Pegando demais. Que defesaça. Não saiu o gol. Não saiu. Veja de novo. E o escanteio cobrado. Vem o cruzamento. Bola na boca do gol. Azaga atira dali. Bola na área. Defende o goleiro. E olha. Tá difícil. A defesa. Os goleiros estão sobrando. Sai o lançamento. Olha a bola metida. No meio da zaga. Levanta a bola. Passe bonito. Faz a virada. Rabisca. Rabisca. Balança. Rabisca. Foi driblado com facilidade. Rabisca. afasta ali a defesa. Afasta ali a defesa. Troca de gentileza. De elogios. É escanteio. Fecha bem ali o caminho grande. dia. Amber. Agora. rhoi a ponte. Ouve. Sentindo muito aí, bom fusão Vamos ver o que aconteceu, Carlos Simon Olha o lance aí Simon Foi com muita sede ao pote Ele pegou metade bola e metade a canela É uma jogada de cartão amarelo Que o árbitro deve mostrar O árbitro que até agora vinha bem no jogo Não pode deixar escapar essa oportunidade Lançamento, bola na frente Agora foram lá E conseguiram tirar Acabou sendo puxado É falta nele É, foi na jogada ali, né? Tentou a tabela Não foi tão bom E na tentativa de arrancar Para recuperar a bola Já colocou a mão imediatamente No músculo ali posterior Da coxa esquerda E agora senta no gramado Realmente está complicada a situação Exatamente, ficou muito claro Imprimiu uma velocidade maior E aí sentiu um pouco a coxa Estão perguntando se tem condições de continuar Para dar tempo, né? E sair na maca E os jogadores fazerem Uma reserva para entrar Fazer um mínimo de aquecimento E aí sentiu um mínimo de aquecimento Prendeu a bola, buscou o passe. Chega, rouba a bola dele. Motor turbo ligado. Mas ele preferiu o passe. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Como destacou o Edmundo, a bola vem para dentro da área. Sobrou, cruzou. A galera achou. Vida que segue. Afasta ali a defesa. É um jogador alto, né? E que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica, além de ser considerado um jogador rápido. Cedendo o lateral. Voltou, cercou. Desarme feito. Chegou em cima. O pessoal reclamou de falta ali, hein, Nadine? Foi falta ali, Nadine? Nada. Segue o jogo. Pega o jogo. Falou a dama da arbitragem, Nadine Bastos. Você prefere dama da arbitragem, Miss Varo? O que você prefere, Nadine? Você que manda, né? Ah, perfeitamente. Obrigado, Nadine, pela confiança. Teve ali inversão e o desarme feito. Eita, nós dá nele, bola. Tem liberdade pra criar. Ele lançou aqui, bola. Atenção. Deu um tapa na frente. Ele lança, manda a bola lá na frente. Agora foram lá e conseguiram tirar. A condição é boa. Dá valendo, segue a vida. Não tem impedimento. Motor turbo ligado. Não quis saber de brincadeira. Bola nos refletores. Vamos em frente. Fez o passe. E eu, com saída de bola, não precisava disso. Não precisa ter esse desespero pra sair da forma como saiu nesse lance. Depois eu completo, João. É isso aí. Tem que tomar cuidado também com o relaxamento, né? Que tá fácil demais. Isso aí é um perigo. Ligeirinho, ligeirinho. Rapidinho. Chegando no ataque. O torcedor aplaude. Lá vem bola dentro da área. Subiu. A bola passa por ele. Abrindo na frente. Mas ele preferiu o passe. Lateral. E de cabeça pegou e mandou pra fora. Grande lance. Grande lance. Tira de um lado pro outro. A bola saiu. Fecha bem ali o caminho grande. Chega. Rouba a bola dele. Abrindo na frente. Saiu na caça. E cometeu a falta. E é incrível, né, Nadine? No mundo inteiro, o jogador, independentemente do idioma, ele sofre a falta e levanta fazendo aquele gesto, não pedindo cartão. Sempre, né? Tem que pedir. Vou dar uma pressão ali na arbitragem, mas... O ato tá muito tranquilo nessa partida. Pois é, já é automático. É impressionante. Já vem lá pelo lado esquerdo. Cruza a bola na área. Que defesa incrível. Saiu a tabela. Lá vem ele. Arte pura. Chegando no ataque. E a bola chegou no meio. É pra você. Mostra o seu jogo, garoto. Deu um tapa na frente. Não tem impedimento. Arbitragem, vamos seguir. Ligeirinho, ligeirinho. Rapidinho. Rapidinho. Abriendo na frente. Saiu o lançamento. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Lançamento. Lançamento. Bola na frente. Tem liberdade pra criar. Ele lançou aqui. E bom.